O que é o Boletim da Portuguesa? Dessa gravação onde ele fala sobre os acordos trabalhistas, acordos esses que a portuguesa fez, que ontem foi divulgado, falamos sobre isso ontem aqui na nossa live, que tinha sido live ontem, hoje eu estou fazendo gravado por conta de alguns problemas. Para você entender, você torcedor, vou ler o que eu li ontem, no Boletim de Ontem, que é o seguinte, a grosso modo, a portuguesa tinha em torno de 270 processos em diversas varas com diversas penhoras. O acordo que foi feito unifica todos os processos em uma única vara, ou seja, se torna então um acordo coletivo, tá bom? A informação é que dos 270 processos, mais da metade o corpo jurídico já fez o acordo. E durante os próximos 2, 3 anos, mais ou menos, mais de 60% dos processos já teriam sido pagos, que são os de valores menores, tá? A portuguesa tem processos de valores exorbitantes, então está negociando primeiramente esses de valores menores, é o que está sendo unificado aqui, certo? A repartição para os credores vai ser feita pelo juiz. Então agora a portuguesa, pagando o acordo, tem essas contas desbloqueadas e fica livre de penhoras, tá? O caso da garantia do Canindé é a parte, dentro desse processo. A portuguesa precisa apresentar uma garantia, né, para conseguir fazer esse acordo. E a garantia é o terreno do Canindé. Comunico bem da Lusa, então o Canindé fica como a garantia. E foi o que eu falei, não é o estádio, tá, gente? É o terreno mesmo que está ali o Canindé, tá bom? Galera, para você entrar um pouco nesse resumo, é o seguinte. O presidente Antônio Carlos Castanheira fez uma transmissão hoje e falou um pouco sobre isso. Você vai acompanhar aqui agora, primeiramente, os agradecimentos do presidente. Fala aí, presidente. Eu queria aqui iniciar agradecendo, em especial, ao presidente Reinaldo da Federação Paulista de Futebol, por todo o apoio, ter colocado o departamento jurídico à nossa disposição. O presidente Matorelli, do sindicato dos jogadores também, sempre disponível para as coisas da portuguesa. E um agradecimento especial ao professor desembargador Sérgio Pinto Martins, por estar acompanhando a pacificação dos nossos processos trabalhistas. Então, esses são os meus agradecimentos especiais às pessoas, né? Que estão fazendo diferença para renovar e para que a gente possa ressurgir com a nossa portuguesa de desportos. E tem também agora a parte do Leandro Teixeira Duarte, né? Que é vice jurídico e montar, montando esse corpo jurídico, ele está montado com o Leandro Teixeira Duarte, a doutora Tatiana Morgado, o doutor Daniel Lucas. E ele fala o que é essa decisão, o que ela muda para a portuguesa. Você vai entender isso agora. Leandro, doutor, sua vez. Essa decisão, e eu vou tentar aqui não me prender a terminologias técnicas, para que todos possam compreender, ela permitiu e autorizou expressamente a liberação de todas as penhoras que, porventura, recaiam sobre os ativos da portuguesa, que é uma conquista absolutamente inédita e digna de muita comemoração. Essa mesma decisão também prevê expressamente a suspensão de todas as execuções trabalhistas atualmente em curso em desfavor da portuguesa. Prevê ainda que a portuguesa passe a destinar 30% das suas receitas para a amortização de todos esses débitos trabalhistas e que esta receita atinja um mínimo mensal no montante de R$ 250 mil. E, por fim, essa decisão também prevê que todo o nosso complexo imobiliário, ou seja, basicamente toda a nossa sede, a sede que pertence à portuguesa, permaneça como garantia única e exclusiva deste procedimento, deste pedido de providências, que, em verdade, em um resumo menos técnico, é o meio pelo qual a portuguesa vai buscar a conciliação com todos os seus credores e, assim, a sua continuidade e a sua perenidade. Doutor Leandro, também tem algum recado importante, tá? Algo que os credores precisam saber e você vai ficar por dentro agora. Os credores têm que procurar a portuguesa, os que não estão dentro desse acordo, e ele faz esse pedido. Acompanhe. Eu quero fazer um chamamento, um convite, a toda a diretoria do Sindesporte, sindicato que cuida de todos os funcionários que exercem suas atividades em clubes de futebol. Esse convite é para que toda a diretoria nos procure, procure a portuguesa, procure o nosso departamento jurídico, para que a gente já consiga estabelecer um diálogo absolutamente saudável na tentativa de, cada vez mais, quitar as obrigações pendentes do clube com relação aos processos trabalhistas e valorizar, ainda que tardiamente, todos aqueles colaboradores, funcionários e prestadores de serviço que um dia dedicaram o seu suor e o seu esforço em prol da portuguesa. Fica aqui, de antemão, o meu agradecimento ao Sindesporte e, além do agradecimento, esse convite para que, no legítimo interesse e na legítima representação de todos os atuais e ex-colaboradores da portuguesa, possam vir até aqui, conhecer mais profundamente todas as nossas ideias e tudo que a gente tem feito para viabilizar esses acordos e, principalmente, para que nos ajude, porque a portuguesa precisa continuar a existir para que possa pagar e saudar todas as suas dívidas. Então, para a diretoria do Sindesporte, o meu abraço, a minha lembrança, o meu agradecimento e aguardo com toda a diretoria jurídica o comparecimento dos senhores para que a gente possa seguir em frente. E o presidente Antônio Carlos Castanheira, ele também falou, para finalizar, a expectativa agora. O que a portuguesa pode esperar a partir desse acordo? Presidente, o que a gente pode esperar agora para a portuguesa? Conta para a gente. O trabalho foi árduo, a expectativa é grande para o novo momento que se apresenta após esse acordo. Como presidente da portuguesa, agradeço imensamente a nossa torcida o apoio, as mensagens de carinho. Vai seguir logo após dois vídeos importantes dos nossos estruturadores para falar mais um pouquinho do processo, o doutor Antônio Carlos Aguiar e o doutor Paulo Feus. E despeço de toda a torcida da portuguesa para que todos nós tenhamos a nossa fé inabalada, para que todos nós, com pensamentos positivos, abraçando a portuguesa como ela tem que ser abraçada nesse centenário, possamos trazer a portuguesa digna, com respeito, para que a gente consiga pagar todos os nossos credores, para que a gente consiga pagar todo o nosso dia a dia e trazer a portuguesa forte. Então você acompanhou aí o que disse o presidente da portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, está muito confiante, lógico, com muita fé em relação a esse acordo que foi feito, afinal de contas ele é mais do que importante para a continuidade do clube, até para a regularização de muitas coisas do clube. A portuguesa hoje em dia vive muitos problemas por conta dessas contas bloqueadas, por conta das penhoras, por conta das dívidas, e isso realmente tende a ser a maior solução aí dos últimos anos na portuguesa. Vamos continuar? Galera, em relação à dívida, voltando a falar sobre esse acordo que a gente mencionou agora, eu conversei com alguns credores da portuguesa, como já foi falado, boa parte deles já aceitou esse acordo, outros credores ainda estão um pouco, como posso dizer assim para você, mas um pouco receosos quanto a isso, certo? Um pouco receosos, dizem que a conta não fecha, que 250 mil reais para pagar a dívida que se tem não fecha, não bate, e que isso tem que ser revisto até. Mas isso, lógico, vai ficar aí por conta da justiça que vai analisar isso, tanto pela parte de quem quer receber, de quem precisa receber da portuguesa, como pelo lado da portuguesa que pretende pagar aí os seus credores, tá bom? Então, galera, vamos falar aqui sobre renovação. A portuguesa anunciou a renovação, nós já tínhamos falado aqui na semana passada, se eu não me engano, sobre a renovação do Fabrício, falamos com exclusividade aqui, e hoje foi oficializado pela portuguesa a renovação do volante Fabrício. Fabrício que veio do Marília, disputou aí a série, disputou a Copa Paulista pela portuguesa, agora disputa a série A2 pela Lusa, também vai estar no elenco de Fernando Marquiori para a Copa Paulista, tá bom? Sobre a exposição Copa Paulista, o retorno da Lusa. Gente, quando eu falei que traria algumas informações, traria algumas novidades aí, né, em relação à exposição, na verdade é uma novidade específica, tá, que é em relação às crianças. A portuguesa tem muitos torcedores mirins aí, e muita gente quer saber se essas crianças vão ter gratuidade, né, para adentrar o evento, né, para conhecer ali a sala de imprensa, pisar no gramado do Canindé, conhecer os vestiários, tirar uma foto com a taça. Então é o seguinte, crianças até 8 anos, gente, até 8 anos, não pagam, não pagam, porém também não tem direito ao copo, tá? Quem não paga ali não tem direito ao copo, essas crianças, tá bom? Então assim, sócio torcedor de graça, quem não é sócio torcedor, 10 reais é um valor aí simbólico, ainda tem direito a um copo, é praticamente o valor do copo, né? Então isso vai ocorrer agora, sábado, dia 16 do 1, das 13 às 17 horas, e domingo, dia 17 do 1, das 10 às 16 horas. É um, vai ser uma exposição, onde vai ter várias fotos ali da, da saga da portuguesa, até o título da Copa, da Copa Paulista, vai ter um tour ali pelo Canindé, pisando no gramado, conhecendo o vestiário, sala de imprensa, tirando foto com a taça, vai ser bem legal, eu acho que vale a pena você ir, não só por conta, desse evento todo que vai ser, mas também, para você ter acesso aí, a esse copo exclusivo, da portuguesa, tá bom? Galera, acho que por hoje é só, não esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações, lá no meu Instagram, você também tem acesso, a todas as informações, a todas as notícias, lá eu estou postando aí, diariamente, arroba Felipe, underline, Quedas Torres, e aqui no canal, sempre com o boletim diário, tá bom? Agradecer a todo mundo que acompanhou, e até a próxima, amanhã a gente está de volta, valeu!